E aí pessoal, hoje eu vim trazer uma polêmica que rola com o pessoal que assiste Star Wars das Forças do Mal. Então serve pra você também, já que você tá vendo o vídeo, né? Essa polêmica está aí por causa da Eclipsa. O público praticamente está dividido em duas partes. Um lado que gosta muito da Eclipsa e acha que ela é uma menina boa, que foi injustamente acusada por coisas que ela não fez. E o outro lado acha que ela é uma menina que fazia uso da magia negra e também era super má. Tá bom, os dois lados tem os seus prós e contras. Então eu vou falar o meu lado nessa história e vou dar a minha opinião do porquê eu escolhi o lado que eu estou. E como você já deixou o seu like aí, eu vou deixar de enrolação e ir logo pro vídeo. Como a maioria do pessoal, eu acho que a Eclipsa não é do mal. Tem muitas coisas que apontam que isso é o mais óbvio que poderia acontecer. A Eclipsa ser do mal e ter fingido ser inocente por todo esse tempo. Mas vocês sabem como o desenho funciona, né? Tem reviravoltas o tempo todo. Não dá pra acreditar no óbvio, porque tudo pode mudar em questão de minutos. Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês. A Meteora, na primeira temporada e na segunda temporada. Ela era só a Cruel. Nós não sabíamos nada sobre ela ainda. Só sabíamos que ela era diretora no Reformatório Santa Olga para a Princesa Desobedientes. Eu achava que ela não passaria dali, seria só aquilo. Mas o máximo que ela iria conseguir de um papel importante era conseguir o Reformatório pra ela de volta. Só isso, nada mais. Mas, da noite pro dia, ela se tornou uma vilã monstruosa. E quando nós achamos que ela tinha sido derrotada de vez, bum, ela virou um bebê, mano. Tá vendo como as coisas mudam? É tipo, de uma hora pra outra, assim, o desenho tá de ponta cabeça. Então, por que acreditar no óbvio? Porque eu, sinceramente, pensei que o Tom iria acabar com o Marco. A hora que ele descobrisse que o Marco beijou a Star. Mas o que aconteceu? Os dois ficaram abraçados. Os três? Os três ficaram abraçados. É, então, não é bom acreditar no óbvio nesse desenho, né? A tapecearia da Eclipsa contava que ela era a rainha da escuridão. E que ela tinha escrevido a parte obscura no livro de feitiços. Onde supostamente tinha magia negra. Mas, ela mesmo desmentiu isso. Ela falou que nunca deu esse nome pra parte do livro dela de feitiços. E ainda por cima, foi revelado que ela foi congelada sem motivos. E que o Alto Conselho tirou a filha dela pra ela não assumir o reino. Com isso, já podemos ver que tem uma pequena injustiça acontecendo ali, não é? Por esses motivos, eu não acho que a Eclipsa seja uma Miuniana má. Pensa comigo. Ela tinha tudo ali. Sério, ela tinha tudo. O poder que ela quisesse ficava no reino. Ela tinha acesso a tudo sendo rainha. Mas, o que ela fez? Simplesmente abandonou tudo, deixou tudo pra trás. Deixou a varinha, reino, rei, tudo pra trás. Por conta de um amor que ela tinha, que era um monstro. Se ela fosse mesmo má, ela teria ficado com o reino pra fazer suas crueldades. Já que ela teria poder pra isso, sabe? Ela teria praticamente um poder absoluto. Ela não deixaria as coisas pra trás. Só uma pessoa sem um bom senso pra não entender isso. De verdade. Se ela tinha a ferramenta pra fazer o mal, por que ela abandonou? Podemos ver que tudo que ela queria de verdade, era ter a sua família de volta. Por que ela perdeu a sua filha e o seu marido. Então, todos os prós dela, apontam que ela era uma Miuniana boa. Que apenas não foi compreendida pelos outros que impediram ela de viver uma vida da hora, sabe? Diferenciada das demais rainhas de Miune. Então, essa é a minha opinião sobre ela. Sim, ela é de boa. Não é má. Pronto, acabou aqui. Não tem mais o que falar. Os prós ganham. Mas aí vocês me perguntam sobre o Globgor. Será que ele vai ter alguma influência sobre a Eclipsa? Isso é uma pergunta óbvia, né? Ele é o amor da vida dela. Se ele ficar furioso com tudo que aconteceu, que é o que vai acontecer de verdade, pelo menos o óbvio, assim, entre aspas, né? Ele pode muito bem usar a Eclipsa pro mal. Ou só pra se vingar da família Butterfly mesmo. Mas aí, nesse caso, ela vai estar sobre a influência de alguém que é super importante pra ela. Não tem o que fazer. O amor manda em tudo, pessoal. De verdade. Às vezes vocês são muito novos e nem amaram alguém de verdade ainda. Mas, quem estiver vendo esse vídeo e já tiver amado alguém de verdade, sabe que não importa o que aconteça. Você fica cego pela pessoa que ama. Não importa a ação delas. Não importa. Então, a culpa não é dela. E sim, vai ser do Globgor. Se ela ficar mal de uma hora pra outra, pode ter certeza que a culpa é dele. Ó, então vamos fazer assim. Pra saber o seu lado melhor nessa treta toda, eu estou deixando uma enquete aqui no vídeo, no cantinho do vídeo, pra saber de qual lado você está, ok? Então, deixa o like aí. Não esquece do like, que é muito importante. Eu estou indo nessa. Até amanhã com mais uma aventura e eu fui!